É isso. O que chama atenção no caso do Brasil, e olha, fiquei bem impressionada nesse último mês aqui, é como a gente conseguiu avançar bem na vacinação, ainda bem, e como a gente tem avançado graças aos brasileiros, a nossa cultura de vacinação, mas por outro lado, como a gente não conseguiu avançar em determinados aspectos nessa pandemia, e que dependem essencialmente de ações públicas do governo federal, do Ministério da Saúde, que dizem respeito, por exemplo, a baixíssima evolução no sequenciamento genético, que faz com que a gente fique no escuro, ou cego, né? Quando você não sabe exatamente quantos casos de Ômicron, a gente faz muito pouco sequenciamento genético, a gente não sabe exatamente o tamanho do problema, né? Como é que você combate se você não conhece exatamente o tamanho desse problema? Parece discurso antigo, mas esse discurso valeu pra Delta, pra Gama e vai agora pra Ômicron também. Fiquei também muito impressionada porque ao longo do último mês fiz vários testes, quase semanalmente, até dois na mesma semana, né? Viajei, então era importante, e até pra voltar ao trabalho fiz vários testes, né? Como a gente não conseguiu avançar também nesse assunto dos testes? Minha gente, vocês vão se lembrar aqui, quando o Felipe Killing, lá atrás tem mais de ano isso, ele falou que ele recebeu o kit na casa dele, no Reino Unido, pra fazer o teste. Aqui a gente nem aprovou ainda o autoteste, aliás, talvez tenha novidade hoje, vamos aguardar pra ver se o Ministério da Saúde entregou mais informações à Anvisa pra que haja essa aprovação. Então, nem a gente tem o autoteste autorizado no Brasil, nem você tem teste rápido o suficiente pra todo mundo. Faltam testes em laboratórios, em farmácias. Os preços desses testes, o Dinei Edson tava contando essa semana aqui em Portugal, ele pagou um euro num teste em farmácia, dois euros. Aqui, o último que eu paguei, eu paguei 130 reais. Mas chegou a 400, viu? Então, 130 eu paguei num teste de farmácia, um PCR em laboratório eu paguei 320 reais. E tem variações impressionantes. Procon tentou entrar nessa dos preços, também não conseguiu resolver muita coisa não. Os preços continuam com uma disparidade impressionante. E foi o que eu falei, ainda em falta esses testes na maioria das farmácias, por exemplo, de Minas Gerais, de onde fala agora o Jader Xavier. Cerca de 80% das farmácias mineiras não tem mais estoque de testes rápidos de Covid-19. É o que mostra um levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de produtos farmacêuticos. Os estabelecimentos estão com dificuldades para comprar novas unidades com os fornecedores, que têm problemas para cumprir os prazos das entregas. A previsão é que a normalização do abastecimento aconteça somente na segunda quinzena de fevereiro. Já a Prefeitura de BH afirma que, por enquanto, tem estoque do material. A população consegue realizar os testes rápidos de Covid-19 nos centros de saúde da cidade.